O que é o estádio Urbano Caldeira em Santos, a famosa Vila Belmiro. Esta é a escalação para a partida de hoje. O que é o jogo? O que é o jogo? O que é o jogo? E ele aparece para o corte. A vaela pela lateral. Casemiro. Escapou legal. Lindo lance. Neymar. Olha aí, uma grande chance agora. Opa, que beleza. Demorou e perdeu. Tem hora no futebol que você precisa fazer, não pensar. Pensou demais, perdeu o gol. A primeira oportunidade de gol da partida foi deles. Essa é saber se vai ser assim até o final. Gostei, gostei dessa bola enfiada por baixo. Ela vai entrar em jogo de novo com arremesso lateral. Ele tomou uma entrada dura e a falta está marcada. O que foi dessa, hein? Vamos acordar para o jogo, para a vida, né? Recoou para o goleiro. Não gosto dessas coisas aí, não. Meteu o pico nela, o goleiro. Sensacional o passe. Vem coisa boa por aí. A chance foi legal. Esse tipo de bola enfiada é sensacional. A conclusão é que estava bem longe disso. Rafinha. Que bolaça. Cortou com a pontinha da chuteira. Foi bem na defesa, foi muito bem. Está sozinho, tem que resolver a parada. Rafinha. Um passe rasteirinho. Beleza. É agora, grande chance para ele. Saiu do lado direito. Saiu do lado direito. Foi por pouco. Se vai para o gol, entra. O goleiro não ia chegar nessa bola, não. Luan perdeu o pico nela, lá para a frente. Teremos arremesso lateral. Ele estava ali muito bem posicionado para evitar o ataque. Que bolaça. Ele vem livre, livre pela esquerda. Fez um passe por entre os zagueiros. Essa foi demais. Lindo lance. Vale pagar outro ingresso, hein. Bela jogada. Bela jogada. Que maravilha de jogada está acontecendo. O juiz apitou. Termina a primeira etapa. Aqui ainda não há gols. Bola em jogo para o segundo tempo. Isso aí. Joga na direita que pode ficar legal. Bom passe. Abriu o jogo pela lateral. Tem que mandar a bola lá na frente. Aí não. Ganso. Agora é com o Neymar. Está certo. Está certo pelo chão. Dificulta a defesa. Ganso cruza. Jogou a bola na área de qualquer jeito. Faltou o capricho. Ganso. Contra-ataque precioso. Os caras jogaram fora. O goleirão tentou encontrar alguém lá na frente. Imagina só se ele fura essa bola. Ele chegou com tudo e acabou cometendo a falta. O Pérez. Neymar. Vem pela esquerda. Lançou ali pertinho da bandeirinha. Olha ela lá dentro. ali no meio da área. Ali no meio da área não tinha ninguém. Não deu em nada a tentativa. Wagner. Gostei. Gostei dessa bola enfiada por baixo. Ih, não deu sorte com essa bola. Foi completamente torta. Bota 10 para a ideia. Zero para a execução. Média 5. Dá para passar adiante. Wagner acelerou bem a jogada por ali. Que bolaça. Ele tem uma ótima oportunidade. Dá para bater. O cruzamento foi mal feito. Facilitou a vida dos zagueiros. Cruzou de qualquer jeito. Errou feio. Gostei. Lindo lance. Que drible. Opa. Foi uma volta claríssima. Lucas Lima está na bola. Prontinho para mandar ela para a área. Meu Deus. Gol. Gol. Para incendiar o jogo. Aí é difícil, né? O time que toma um gol nessa hora não tem nem tempo e nem cabeça para buscar um empate. Eles conseguiram o mais importante. Tiraram o primeiro zero do placar. Ali não tem jeito. Ele é uma parede, amigo. Um passe rasteirinho. Beleza. Olha só que grande arrancada. Gol. Que belo passo para garantir a vitória. Agora não dá para perder. Desse jeito não tinha como perder o gol. Ficou fácil demais. Neymar é um cara oportunista. Sabia onde se colocar. Sabia onde ia a bola. E a gente só sabia que essa bola ia acabar mesmo entrando no cara que fez para concluir a jogar. Esta é a última substituição permitida. O cara estava pregado em campo. Não tinha mais como continuar se arrastando. Foi boa mexida. Mais por uma questão física do que provavelmente técnica ou tática. Estamos agora com dois a zero no placar. Fez o passe por entre os zagueiros. Levantou bem no meio da área. O cruzamento foi legal. A cabeçada que foi ruim. O Santos, por enquanto, está se livrando mais da base da sorte do que da competência e da capacidade. Foi uma grande jogada pelo fundo. Belo cruzamento. Dessa vez a bala não entrou. Não sei até quando. Lucas Lima. Esmachou lá para frente. E agora? Vai fazer o que com a bola? O Bandeirinha mandou seguir. A defesa chegou forte em cima dele. O juiz marca pênalti. É penalidade máxima e bem marcada. Ainda bem que não houve nada com o atacante. Ele recebeu o cartão amarelo e nem pode reclamar. Muitas reclamações dos jogadores, mas o juiz confirma a marcação. Os caras ficaram na bronca e até compreensível. Mas também dá para entender o porquê de ter feito a falta. É importante esta cobrança de pênalti para aumentar a vantagem no placar. GOOOOOOOL! Com calma para ampliar a vantagem. Ele é bom. Não sente a pressão na hora do pênalti. Bateu com categoria e não tem jeito para o goleiro. Marcou o segundo gol dele hoje. Fim de partida. Hoje eles estiveram perfeitos. Que goleada! Algum comentário sobre a partida de hoje? Eu até concordo com o treinador. O importante hoje é não sofrer gols. Chegamos ao final da nossa transmissão desta noite. Aproveito agora para agradecer aqui ao Mauro Betting, que me ajudou muito durante esta partida. muito obrigado. Muito obrigado Mauro! Boa noite.